Quem não gosta de brigadeiro, não é mesmo? E o tour gastronômico de hoje me trouxe numa tarefa dificílima, que é mostrar um food truck de brigadeiro. Vem comigo conhecer! E uma das donas dessa delícia é a Fernanda Galan, que é empresária, mas também não é só empresária, é produtora de delícias, não é isso, Fernanda? O que é isso? Produtora de delícias? É, a gente produz delícias, a gente produz a maior delícia que tem, que é o brigadeiro. Existem outras delícias, mas o brigadeiro é o mais gostoso de todos. O brigadeiro é a sensação, né, gente? Não tem quem vem aqui e não fica doido com esse tanto de brigadeiro. Pra mim tá até assim, um sofrimento vir aqui, né, Fernanda? Tanto brigadeiro pra gente poder provar e são muitas opções, né? São 13 sabores dos enrolados, mas a linha completa do de colher, com 4 sabores cada. É, dá pra se perder aí. É uma tentação, né? Agora, você já tinha uma marca, né, que é a Academia O Brigadeiro, vocês trabalhavam no site, era um pouquinho mais diferente do que é agora, né? Sim, a gente trabalhava por encomenda, as pessoas achavam a gente pelo site, ou pelo Facebook. E aí a gente viu a necessidade de ter uma loja física. Mas a gente não queria uma loja física comum, a gente queria uma coisa diferente, que todo mundo achasse legal de ir, de contar pra alguém que foi lá, não só pelo produto que comeu, mas pela loja ser interessante. E a gente tem pesquisado muito, pesquisou muito, né, pra chegar até o food truck. E falamos, vamos fazer o food truck. E mandamos brasa nisso. É uma novidade, a gente queria colocar aqui, ainda mais no Belo Horizonte. É, porque aqui em BH a gente vê que tem food truck espalhado por aí, a gente já viu até coisas diferentes. Agora, Brigadeiro é o primeiro. Primeiro. E é o primeiro do Brasil. Eu não arrisco falar do mundo porque eu não conheço, né, pode ser que eles não tenham divulgado, mas eu acredito que sim. E o sucesso tá grande, a gente já vê muita gente passando por aqui, comprando, tá o dia inteiro assim. Tá o dia inteiro assim, eles vêm antes da gente abrir a loja, eles já querem os brigadeiros. Antes de eu montar tudo, eles já ficam em fila, tem um certo horário, que é o horário depois do almoço, que lota. E tá sendo maravilhosa a nossa inauguração. Tá sendo todos os dias, eles vêm, elogiam, tá muito, muito legal. A aceitação, ótima. A gente trabalha aqui na frente, ele tá parado aqui, foi a primeira vez que eu vi, a gente decidiu vir comprar. A gente tá comprando um de cada, pra experimentar. Já experimentei o de cor queimado, muito gostoso. Eu até falei, vou até levar um desses maiorzinhos pra casa, apresentar pras amigas, assim. Muito legal a iniciativa de ter uma coisa assim bacana pra gente repreciar mais os brigadeiros. E o Food Truck, a proposta, na verdade, é cada dia estar em um lugar, né? Como que vocês estão fazendo? A gente, por enquanto, tem fase de teste, que a gente não consegue definir quais são os melhores dias e o melhor lugar. Então, até acabar esse mês, assim, acho, a gente vai ter uma agenda semanal fixa. Que ajuda, né? Os clientes a saberem onde a gente vai estar, eles programam a gente também. E o que que mais sai aqui? Vocês têm várias opções de brigadeiro, igual você tava me falando. Mas o que que é o que faz mais sucesso? A palha italiana faz super sucesso, porque a gente conseguiu colocar pedaços de palha italiana num pote. Delícia! E a gente tem outros sabores, não só o leite, tem o 70% também. E eles acharam ótimo ter um... como é que fala? Um embalagem. Um potinho. É, pra levar e dá pra dividir com outras pessoas. Aí, aquele negócio, não, pedacinho, sempre o último, não tem mais. Isso quando todo mundo fica feliz. É verdade, a gente sempre quer guardar o último, assim, pra gente. Aí, dessa vez, já tem pra todo mundo. Acho que dá pra uma mesa. E a palha italiana é essa daqui, né? É. Que a gente tá vendo. Essa palha italiana tem quantos tipos? Tem dois tipos. Desse do pote. Aí são ao leite e 70%. E a gente tem ela, a embalagem unitária, que é o limão, 70% e o ao leite. Também tem muita saída. Então, vamos provar essa primeira aqui pra saber como é que é. Essa é 70%, né? Isso mesmo. Essa é 70% com mais chocolate, o sabor do chocolate bem acentuado. Então, vamos provar, então. Gente, esse negócio é maravilhoso. Maravilhoso. Fernanda, essa diferença, esse gosto super saboroso é porque ele é artesanal. Ele é artesanal. Ele é feito sempre um dia antes ou um pouquinho antes da gente chegar aqui pra vender. E a composição desse que você comeu, que é 70% cacau, ele tem muito mais cacau do que o leite. Então, o gosto do chocolate predomina mesmo. E é uma delícia. E a gente tem outras opções aqui que a gente vai provar também. Tô achando horrível fazer esse negócio hoje. O que é esse primeiro aqui? Esse é a linha de colher agora. Ele é o brigadeiro de colher. Ele tem quatro sabores. Esse é o branco, tem o 70% cacau, o limão e o ao leite. Aí tem outras embalagens de colher também. Mas esse é o pote. Essa daqui é a bisnaguinha, né? Essa é a bisnaga que também é de colher e tem esses quatro sabores. Tem mamadeira, tem panela, tem uma diversidade aí. E agora também tem o brigadeiro tradicional, que apesar dele ser o enroladinho, tem vários sabores, né? São 13 sabores. Todos com chocolate belga. E a gente vai lançar outros novos agora também. E a nossa próxima novidade é o brigadeiro de colher gelado. Ai, que delícia. Como é que vai ser esse brigadeiro? Bem geladinho esse de colher, assim. Ele é feito de outra maneira, só que sem segredo não posso te contar. E vai ser pro verão. Acho que vai ser a sensação do verão. Então vamos lá provar logo esse negócio, pelo amor de Deus, que eu tô ficando com água na boca já. E aí E aí E aí Ai, 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 Fernanda, que delícia. Essa é uma coisa mais gostosa do que a outra que eu experimentei aqui. Eu tenho certeza que o pessoal ali de casa está doido para provar uma dessas delícias. O que eles têm que fazer? Acessar o Facebook ou o Instagram com o mesmo endereço, Cadê Meu Brigadeiro, o site www.cademiobrigadeiro.com e o telefone de contato. Então, eu vou ficando por aqui. Produção, mais 5 quilos nessa matéria, viu? Estou anotando. Na próxima eu desconto. Tudo gastronômico de hoje fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto